Tempo Compositor de destinos Amor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo É o centro do amor do Brasil Tempo, 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 tempo Os seres tão invertidos Em parecer escondidos Tempo, 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 tempo É o centro do amor do Brasil Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo Só um melito e pico Tempo, 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 tempo Eu tenho o que te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer que a gente vai O movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for Com o fim do seu evento Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Com o ânimo brilho Que me dá o tempo Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Tempo, 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 tempo Apenas contigo em mim Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu circo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter raiz Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Se fosse que eu reuni Me senti no tempo, tempo, tempo E quando eu tiver saído Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Portanto, eu peço de aqui Me tropeço a luz de um braço Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído 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 Tempo, tempo Um coração, um coração, um abraço, um abraço Amém. 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 Salve, templo! Salve!